E aí pessoal, estamos indo na Mantícora, junto com a turma do Comanche, estamos indo só de passagem, ele vai lá matar a Mantícora no Hard, a gente vai lá só para ver como é a técnica deles. Trouxe meu Rex chamado Indio, 266, eu vou tentar upar ele um pouquinho nos Worms, então é isso aí galera, eu estou com o microfone do celular aqui porque eu estou no trabalho, então não vou falar muito, vamos ficar com as vozes do pessoal aí, um abraço do Slipper e fiquem com o vídeo aí. Deixa os Rex no passivo, senão eles vão sair correndo para cima da Mantícora. Tá, peraí. Pronto, coloquei o meu no passivo. Então beleza, vamos dale, todo mundo perto aqui, vou ativar. Bora. Beleza. Lá vamos nós então galera. Procurar não morrer pelo menos. Mantícora no Hard? Antes a gente foi na Aranha no Hard, eu acabei não gravando. Muito bom. Acho que eu estou meio curioso. Minha máscara de gás, minha máscara de gás está dentro do meu Rex. Preciso encontrar uma de gás. Também que ela já vem. Eu preciso colocar minha máscara de gás. Eu sinto necessidade de colocar minha máscara de gás. Ou eu irei morrer. Ela não veio, cadê ela pô? Está vindo ali ó, está de frente, vindo de frente. Ela embicou atrás da pedra ali ó. É a hora que ela atacar um... Aí. Não, fica quietinho aí. Como é que funciona o comando? É só ir andando agora? Tem que descer dos Rex agora, senão eu não vou conseguir sair pô. Aí. Bota a máscara de gás antes que tomou. Eita porra, não trejo nada. Vamos lá brincar, então. Comer uns vermezinhos. Cadê os vermes? Cara, eu achei que ela era maior, velho. Eu pensei que ela era bem maior. Ação. Colamos ação. E aí E aí E aí oi 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 Dá uma olhadinha por baixo da terra aqui, não tem nada, ali ó, nossa um Rex arranca O Rex é coitadinho, como é que está a vida dela? Oi, daqui a pouquinho já te chamo daí Sai da Isla, não quero atrapalhar eles também, ali um Verne Surprise, moda forcar, aí matei um pelo menos, deu para upar, nossa, foi bem, vou trazer meus Rex para upar aqui Só esse aqui que caiu? Aparentemente sim Deve ter uns mais para lá, mas a gente não pode ver, tá ligado? Pela roda Alguém está com o Spyglass aí para ver a vida dela? Eu não trouxe Não, eu só, eu te preciso trazer minhas pressas Junta na Worm Ficar aqui cuidando do dragão dele, se spawnar um Worm, para não morrer ninguém Deu para upar bem Foi 7 levels Lá Vem vindo o dragão Foi Vou ficar aqui, elas já foram Vou ficar aqui, elas já foram Outra vez que eu tinha vindo Outra vez que eu tinha vindo, eu esponava bem mais Verme Carai, velho, essa arena é muito Zika, né mano? E Jesus não aparece a vida dela? Não aparece a vida dela, né? Não, ela não aparece a vida Pois é Pois é Que ruim isso, né? É Não dá nem pra ver se está matando Mas é que ela sangra, né? Ela é igual aos bichos normais Eu não sei se eu estou Eu ainda estou matando ele Eu nunca reparei esses outros Os da ilha sangram também Sangram bastante Eu nunca reparei Eu reparei naquele vídeo do Rex do Tamina Atacando o Megapteco, sabe? Dá pra ver bem que ele sangra também Na verdade É os únicos que a gente consegue ver de perto, né? Porque a aranha e o dragão não dá pra ver de perto Não dá pra ver de perto Esse Wave aqui está com a metade do Torpor Tipar o próximo Boss do Scorch O que vai ser de Raid ali fazer? O Destroyer Não dá pra ver Não dá pra ver Não dá pra ver Não dá pra ver Eu dei um Death Worm ali Eu dei um Death Worm ali O P7 nível do Rex Ele estava com 6k Eu vou fazer isso aí com os meus Rex Acho que de XP ela só perde pra Titano, tá ligado? Porque Titanossauro dá muito Eu acho que eu vou fazer um Transmitter E colocar lá do lado Eu vou fazer um Transmitter Do lado do Spawn deles Mas daí encostadinho na montanha Se quiser mais pra frente eu vou montar uma base aqui Mas tipo, não agora É mais pra frente quando meu amigo comprar DLC Aí se quiser porque eu vou fazer parte da tribo aqui Você que sabe, velho? Usar seu Transmitter Pá, vem o Passos B Sim, vamos ver então Vamos ver como é que tá a vida dela Se a gente consegue enxergar se ela tá sangrando Porque como vocês viram aí Não aparece a barrinha de vida dela Ó, ela tá morta O Golem, vamos vir Ó, vieram os Golem Spawnou um perto do Dragão Do Dragão aqui ó T Aha Tentei me cantar Tentar puxar ele pra já Tentar puxar ele pra já Tentei Tentei Vou tentar puxar, vai morrer esse golinho ali, até morreu, o golinho dragão. A vida dele tá tranquila, a minha também. Não adianta querer morder golin. A minha cela é boa, 43 na pedra. 2, 7, 3. Vamos desmontar. Não tem inventário nos rolos. Bom, aqui a gente não pode então tá montado né, se não lascou. Uma hora que retorna pra arena. Voltando. Voltando. Desvulga. Aí, desvulguei. Desvulguei easy. Bom pessoal, é isso então. Espero que tenham gostado do vídeo. Talvez o som tenha ficado ruim, mas é porque eu tô com o microfone do fone de ouvido. Um abraço do Slipper. Até a próxima e fui.